O suicídio de um adolescente que estudava num dos colégios mais tradicionais da capital paulista nesta semana chamou a atenção para uma realidade que piora a cada dia aqui no nosso país. Os casos de jovens que tiraram a própria vida aumentaram quase 50% no período de cinco anos. 4 de novembro de 2021 foi o dia em que esse jovem nasceu de novo. Ele tinha 15 anos quando não aguentou mais a pressão imposta pelas redes sociais, que exibem um mundo ideal. Casas, mansões, riqueza, ensaios, praias. Para ele, viver se tornou uma missão impossível. Já estava com vontade de desenhar minha vida, de começar do zero de novo. O adolescente, hoje com 18 anos, sobreviveu. Ele é o caçula de quatro irmãos. Na época, nem passou pela cabeça da mãe a possibilidade do filho tentar tirar a própria vida. Nós pais, a gente tem aquela cultura de cumprir com as necessidades básicas. Você comeu, você tomou banho, você fez os deveres da escola. Então, eu acho que falta ou faltou aquela questão daquela atenção ao emocional, aos sentimentos. A taxa de mortalidade por suicídio entre adolescentes de 15 a 19 anos aumentou quase 50% de 2016 a 2021, segundo o Ministério da Saúde. Na faixa etária de 10 a 14 anos, o crescimento foi de 45%. O aumento do número de casos acende um alerta para a saúde mental dos jovens. É possível prevenir que o adolescente chegue a esse ponto, segundo especialistas. O primeiro passo, observar o comportamento dele e estar atento a pequenos sinais. Sinais que podem ser confundidos com uma postura comum entre os jovens, como explica esta psicóloga e diretora da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Tristeza, isolamento social, dificuldade de manter sua rotina. Não são só os pais que precisam ficar atentos. As escolas também têm um papel fundamental. Nesta semana, um aluno de 14 anos do Colégio Bandeirantes, na capital paulista, tirou a própria vida. Não foi no ambiente escolar, mas há denúncias de que o garoto sofria bullying. A direção da escola disse que está profundamente abalada e afirmou que oferece suporte emocional aos alunos. Ainda segundo a psicóloga, o isolamento provocado pela pandemia da Covid-19 tornou essa situação ainda mais grave. A gente pede ajuda quando a gente confia, quando a gente se sente seguro. E a gente se sente seguro e desenvolve confiança na convivência, na rotina, na troca, no dia a dia, no toque, que hoje no mundo virtual a gente não consegue viver da mesma maneira. Pelo número 188, o Centro de Valorização da Vida, CVV, presta apoio emocional anônimo e gratuito, 24 horas por dia. Para saber mais sobre os fatores que contribuem com esse aumento nos casos de suicídio entre os jovens, acesse o QR Code que aparece aí na sua tela. A dica dessa mãe, que quase perdeu o filho, vai especialmente para os pais. Se conecte ao seu filho, se preocupe com o silêncio dele. Se ele está muito quieto, pode ser um grito de socorro. É preciso mais atenção por parte dos pais e dos educadores, para que a gente possa tentar, pelo menos, diminuir esse número alarmante que nós mostramos nessa reportagem especial. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.